Em volta redonda, no Rio, é bolinha que bate-bate, bolinha que já bateu e gol de Toró. Time misto do Fluminense 1, Internacional 0. Tabela de Juninho com Antônio Carlos que mostra que os zagueiros também marcam. No segundo tempo, Schneider cruza, a zaga rebate mal e Preto Casagrande faz 3 a 0 Fluminense.